Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Entrei que no tempo da escola, você não me dava bola Só que nas antigas você não quis dar pro pai E agora que eu tô na melhora, é tarde demais Tem várias meninas querendo sentar pro pai Você não me quis quando eu tava na pior Agora que eu tô na melhora, é tarde demais Lembra que eu te disse nas antigas Mas você não acreditou em mim Hoje você baba quando vê que eu sou MC Eu sou MC Então eu falo pra você Quando eu te quis, eu não me quis Agora que eu tenho um ornetão Me quer vir sentar pra mim Então eu falo pra você Não quero me interesseira não Só quero as humildes Que leva no coração Lembra que eu te disse nas antigas Mas você não acreditou em mim Hoje você baba quando vê que eu sou MC Então eu falo pra você Então eu falo pra você Quando eu te quis, tu não me quis Agora que eu tenho um ornetão Tu quer vir sentar pra mim Então eu falo pra você Eu falo pra você